Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Sagitarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Sagi? Já te convido a se inscrever aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família. Não esquece de ativar aqui embaixo o sininho de notificações. E é importante que você marque que você deseja receber todas as notificações. Porque aí sim, sempre que tiver conteúdo novo por aqui, o YouTube vai te avisar. Não esquece também que aqui no canal nós temos vídeos semanalmente. E o que define a ordem de publicações desses vídeos é a interação na semana anterior. Portanto, Sagitário, se na semana que vem você deseja que o seu vídeo saia primeiro, esteja entre os primeiros a serem publicados, não esquece de curtir o vídeo, principalmente curtir. E também deixar o seu comentário. Claro, também compartilhar o vídeo com os amigos e familiares. E corre para o nosso Instagram, arroba Irradiar-se e arroba o Orhan, que é o meu Instagram pessoal. Certo, Sagitário? Vamos ver qual é a mensagem para vocês essa semana. Mensagens, conselhos ou direcionamentos, né? Para o signo de Sagitário, nesta semana, nos próximos dias. Mais uma? Mais uma. Mais uma embaralhadinha. Mais uma. Mais uma. Consciência completa. Que lindo. Olha que carta linda, gente. Essa carta me magnetiza, sabia? Essa carta, ela prende minha atenção. Essa carta, ela fala sobre finalizarmos uma etapa de vida mesmo, tá? Posso estar falando aqui de contratos kármicos chegando ao fim. Posso falar aqui de padrões emocionais chegando ao fim. Posso falar aqui de experiências familiares destrutivas ou desgastantes. Ou padrões familiares chegando ao fim. É como se Sagitário tivesse aprendido uma lição. Você tá sendo... Claro que essa carta fala de você completando, né? Perceba. Essa energia está se desfazendo. Tô desfazendo contratos. Eu tô me libertando de uma energia que antes me prendia. De uma energia que antes me enclausurava. Eu tô sendo lançado, literalmente, pra um novo começo. Pra algo que vai marcar o início de uma nova fase na minha vida. Então, é como se fosse um marco zero mesmo, você passando, Sagitário. Perceba que essa carta, ela vem... Tem muita energia telúrica nessa carta. Que é a energia mesmo de Gaia. Que é a energia humana. Que é a energia material. Mas perceba que essa carta... No coração dessa figura tem a chave. A chave de um novo ciclo. Eu tô, ao mesmo tempo que a chave representa, estou fechando definitivamente a porta pra essa influência negativa, pra esse padrão negativo, pra essas pessoas negativas. Eu estou abrindo, recebendo a chave, recebendo a oportunidade, recebendo e tomando posse de um novo período. De um novo momento, de uma independência, de uma autonomia, de uma prosperidade, né? E isso representa, perceba, um nível de cocriação também. Olha a troca que tem entre você e a Terra, né? É como se a Terra, se Mãe Gaia, te desse uma nova chance. Te desse a chance de reconstruir tudo. De fazer tudo diferente. Gente... Vocês estão vendo, gente? É quase uma troca de mundos. Você vai receber um presente da Terra, Sagitário. A Terra vai te dar um presente. A vida vai... Mas quando eu falo Terra, eu falo da energia de Gaia mesmo. A energia do planeta. A energia da criação. A energia... Tem uma energia materna, né? Porque Gaia tem uma energia de acolhimento, mas é como se... Sabe? E você recebesse dessa energia uma oportunidade. Uma chance. Uma chave. Pra sair definitivamente de uma situação. É muito forte essa energia. É muito poderosa. Porque ao mesmo tempo que essas pedras aqui que te circundam, né? Perceba. Inclusive... Ande com alguns cristais. Conecte-se com os cristais, né? Ao mesmo tempo que essa pedra vem representando a destruição dessas antigas estruturas. Ela também vem representando as pedras que vão começar a erguer esse novo império. Essa nova estabilidade que vai se fazer na sua vida. Então, de repente, muitos Sagitarianos aí, de fato, abrindo novos negócios. Indo morar numa nova cidade. Adquirindo novos imóveis. Começando a trabalhar em novos projetos. Fechando um ciclo de anos dentro de um casamento. Dentro de uma empresa. Dentro de um padrão. Ou de uma vivência. E você iniciando uma nova vivência. Iniciando um novo desafio. É um desafio que você recebe. Mas positivo. Algo que vai te fazer muito bem. Que vai te trazer muita independência. E muita... É... Realmente, gente. É um marco zero, assim. Essa carta... Ao mesmo tempo que ela pode ser a morte. Ela pode ser o mago. Vocês estão entendendo? Ao mesmo tempo que essa carta mostra a morte. Ela mostra o mago. Abrindo uma nova porta. Manifestando uma nova realidade. Ela é maravilhosa, essa carta. Ela é muito poderosa. É realmente um novo... Um portal que se abre na sua vida. Devagar. Olha aí. E vai no... Desacelere, né? Essa carta fala. Desacelere. Não precisa ter pressa. Vai no seu tempo. Sabe? Não precisa correr. Não precisa... Ai, meu Deus, meu Deus. Calma. Tudo tem o tempo certo de acontecer. Você está indo. Está acontecendo. Mas... Tire um tempo também para viver. A gente não pode viver só quando a gente alcança. A gente tem que viver também no processo. Né? Então, essa carta, ela fala sobre você... Não se cobrar demais. De você não se autoflagelar. Não se culpar por coisas que não são sua culpa. Não se responsabilizar, principalmente, Sagitário. Principalmente isso. Não se responsabilize por atitudes que não vieram de você. Não se puna pelo mal que os outros te fazem. Pelo egoísmo do outro. Pela maldade do outro. Pela ignorância do outro. Isso não tem nada a ver com você. Isso é o outro despejando em você as mazelas dele. Mas você pode recusar. Não. Para cima de mim, não. Se alguém te dá um presente e você recusa esse presente, quem vai embora com o presente? Então, para de aceitar presentes indesejados. Recuse pegar para si energias que não são suas. Devolva-as para os donos delas. Devolva essas mazelas que despejam em cima de você para quem despejou. Você está no centro do seu campo energético. Você precisa ter controle do seu campo energético. Esteja consciente de quem você é. Esteja consciente do coração que você tem. E confie no seu tempo. Se permita o descanso. Trabalhe, mas também se permita o descanso. Principalmente o descanso mental. Emocional. Né? Tá? E perceba, né? Porque nós estamos falando de você entrando num ciclo que pede esse novo ciclo represente o desacelere. Sabe o que que isso me diz? Que nesse novo ciclo você que vai editar as regras. Nesse novo ciclo as coisas vão acontecer no seu tempo, da sua forma. Então tem muita autonomia aqui. Tem liderança. Tem um jogo de cintura. Porque é você que vai editar as regras, Sagitário. O que mais para o Sagitário? A bênção da espiritualidade, né? A sua estrela guia te mostrará uma nova direção. Os seus mentores estão mais do que nunca se aproximando de você. Faça presto Santo Anjo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou, há piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Quanto tempo tinha que você não fazia uma oração para o seu anjo da guarda? Faça. Converse com ele. Reconecte-se com a sua criança interior. Reconecte-se com a Mãe Maria. Faça uma prece para a Mãe Maria. Reze o Pai Nosso. Mas também faça as preces do seu coração. Reze uma salve, rainha, né? Mas faça uma prece do seu coração. Ó Mãe Divina, me proteja. Ó Arcanjo de Deus, me proteja, me conduza contra essas mazelas que despejam sobre mim. Contra essas influências tão negativas que estão sobre mim e que vêm de pessoas tão próximas e que estão presentes no meu dia a dia que de repente eu não tenho como fugir dessas pessoas ou dessas situações. Mas me proteja enquanto eu estiver perto delas. Me dê força enquanto eu estiver perto delas. E aqui a proteção você tem. Quem pede proteção é protegido. Espiritualidade aqui no fundo. Eu ia começar a falar e via espiritualidade. Por quê? Porque você está passando também por um expandir espiritual. Um grande despertar espiritual está acontecendo na sua vida. um aprofundar dos seus conhecimentos espirituais. A sua fé Ela está passando por um processo de ancoragem, mas ao mesmo tempo provação, mas ao mesmo tempo cristalinização. É como se você estivesse saindo de um lugar onde você acreditava em Deus e você está colocando os seus pés num lugar onde você vai saber que Deus existe. Porque Deus vai mostrar a grandeza dele para você. E muitos vão se arrepiar com o poder de Deus na sua vida. Porque quem sabe que Deus existe é diferente de quem acredita em Deus. Porque a fé é o pensamento positivo. Eu acredito que Deus existe, eu estou tendo um pensamento positivo. Quando eu sei que Deus existe é porque eu vivo Deus. Eu sinto Deus. Eu presencio Deus. Eu sei que Deus existe. E você também vai saber. Você vai sentir. Ele vai te mostrar. Uma experiência você e ele. Você e Deus. Viu? Mais uma para o Sagitário. Mais uma para o Sagitário. Virou aqui a criança. Acabei de falar para você se conectar com a sua criança interior. Não acabei? Acabei de falar. Ao mesmo tempo. Lembra que eu falei que essa carta poderia ser a morte e o mago juntos? Olha aqui. O nascer de um novo dia. Olha aqui a energia de tudo que é novo, né? A criança, ela representa novas pessoas. Ela representa novos momentos. Ela representa novas oportunidades. Ela representa novos ambientes. Tudo que é novo. Tudo que é criativo. Tudo que é autêntico. Tudo que é livre. Tudo que é alegria. Tudo que é espontaneidade. A criança vem representando. E olha o que ficou no fundo do deck. Chega a me dar um calafrio. Chega a me dar um arrepio na espinha. Esse rato aqui. Que fala dos vampiros energéticos. Pessoas e situações que estão drenando a sua energia. Pensamentos que estão drenando a sua energia. Vivências que estão drenando a sua energia. E isso aqui fica para trás. Esses ratos aqui, ó. Vão ficar para trás. Não saia de casa sem fazer o Salmo 91, viu? E as ervas. É hora de plantar novas sementes. De lançar novas sementes. E de começar a preparar. E a construir. Essa nova vida. A rever também. O seu ciclo. O seu convívio social. A sua... Porque essa carta fala de amigos. De familiares. Ela fala de pessoas que estão próximas a nós. Então é de remanejar tudo isso também. É de... Sabe? Dar uma filtrada boa nisso. Tá? O que mais para o Sagitário? Cinco de copas. Nove de ouros. As de paus. Você tem um grande chamado na sua vida, meu amor. Não é mais tempo de ficar pensando. Ah, meu Deus. Eu queria tanto que essa pessoa fosse diferente. Eu queria tanto que isso tivesse sido diferente. Eu queria tanto que isso tivesse acontecido assim ou assado. Eu queria tanto. Nossa, aquelas lembranças. Ah, por que que minha mãe fez isso? Por que que minha mãe é assim comigo? Por que que minha irmã é assim comigo? Por que que meu irmão é assim comigo? Por que que minha tia, meu avô, meu pai, minha... Por que que meu filho é assim comigo? Não é mais tempo de ficar se questionando. Na hora certa, as respostas vão vir. O questionamento é saudável. Mas o questionamento, nesse momento, tá te aprisionando. Porque ele tá te fazendo relutar com a verdade. Então, o cinco de copas, ele vem falando em frente. Olha as coisas como elas se mostram pra você. Eu já falei isso em várias leituras. A pessoa pode ser, por exemplo, eu sou casada, um exemplo. Eu sou casada e o meu marido é um excelente pai. Nossa, como pai, ele é perfeito. Mas como marido, ele tem muitas falhas. Eu vou ficar com ele por conta do meu filho? Não. A minha relação com ele é de homem e mulher. Na visão do meu filho, ele é um excelente pai. Comigo, ele tá sendo ruim. Porque ele é meu marido. Então, por mais que algumas pessoas tenham uma face boa pros outros, eu tenho que analisar qual é a face que essa pessoa tá mostrando pra mim. Aí vem aquela frase. Pare de olhar o lado bom das pessoas e olhe o lado que elas mostram pra você. É lidar com a realidade. É tomar uma atitude. Do jeito que está, não pode continuar. E a espiritualidade pede pra que você não aceite mais como está. Não aceite mais sofrer pelas mesmas coisas ou pessoas. Até quando você vai ficar chorando pelo mesmo motivo? Se lamentando pelo mesmo motivo? Não dá mais. Você precisa ouvir o chamado que a espiritualidade tem colocado dentro do vosso coração. O chamado pra viver de uma nova forma. O chamado pra fazer as coisas de um novo jeito. Porque é assim que tem que ser. Ah, mas eu não sei como vai ser. Não sei pra onde ir. Não sei o que fazer. As coisas vão se revelando aos poucos. Um passo de cada vez. Mas decrete pra si mesmo. Decrete pra si mesmo. Eu não vou mais sofrer ou permitir que essa situação me faça mal. Cansei. Cansei. Eu lamento que essa situação não tenha sido diferente, mas não posso fazer nada. Foi como tinha que ser. O que eu posso fazer é mudar a circunstância. É fechar essa porta. No fundo, um sete de espadas, né? Com cinco de copos aqui, ó. E muitos vão julgar as suas atitudes. Muitos vão criticar as suas atitudes. Mas que esses muitos se danem. Porque quando você precisou de uma mão estendida, ninguém te deu. Porque quando você precisou de um abraço, você não teve. De compreensão, você não teve. Então que esses muitos te julguem. Mas vai atrás do teu. Ah, você é egoísta. Sou. Ah, você não... É, sou. Vai. Vai no teu corre. Faz o teu. Tá? Ó. Faz o teu. Cria o teu. Abre o teu. O que mais para o Sagitário? O que mais para o Sagitário? 4 de espadas no fundo do oráculo. Pulou aqui um 10 de paus. Pulou aqui a carta da torre. Pulou aqui... Uau. Os amantes. Olha que linda a carta dos amantes desse oráculo. Um show à parte, né? Essa carta, ela me trouxe a frase. Não é porque... Tem uma conexão sanguínea. Né? Tem aquela... Tem uma frase, eu acho, que diz. Um meme que diz, né? Seu sangue até mosquito tem. Família é quem a gente escolhe estar perto da gente. Quem faz bem pra gente, né? Então, não é porque tem o nosso sangue que a gente precisa aguentar tudo calado, né? Então, a carta dos amantes, ela me mostrou você construindo a sua tribo. Você encontrando a sua tribo. Você se aproximando de pessoas que realmente te fazem bem e que pensam como você. Sem a culpa. Sem a culpa. Tá? Chega de ficar sofrendo e carregando tanto peso nas suas costas. Chega de se culpar por coisas que você não teve culpa alguma. Chega de esperar o reconhecimento de pessoas que não... Não querem te reconhecer. Não é que elas não enxergam o seu potencial. É que elas não querem te reconhecer. Ou chega de esperar das pessoas o que elas não podem te dar. Ou das situações. Então, a carta da torre vem representando essa quebra, novamente, a quebra e a reconstrução. A quebra e a reconstrução. A quebra e a reconstrução. E a cura. E o reabastecer. 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 Certo? Sagitário. E o exercer o livre-arbítrio. E o exercer o próprio poder. E o exercer a própria força. A própria mediunidade. A própria essência. Tá certo? Então, essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima semana. Tchauzinho e até lá.